Enfim, cumprindo a promessa para vocês da leitura do livro, vou ler um trechinho do meu livro 1. Vocês vão entender muito bem por que eu escolhi esse trecho. Só para contextualizar, no livro 1 eu trabalho com as bruxas do Pinambás Canibais. E aí eu vou mostrar que com a chegada da peste negra no século XIV, como isso vai impulsionar um certo poder para essas mulheres chamadas bruxas que nada mais eram do que as médicas dos pobres, mulheres de comunidades rurais, as parteiras, as benzedeiras, que vão ser muito procuradas para eles tentarem algum tipo de remédio. Isso vai incomodar muito a Igreja Católica, que também tentava ter esse monopólio salvacionista do mundo, e vai abrir essa disputa, essa perseguição, e vocês sabem bem, o holocausto, a perseguição dessas mulheres. Não é muito diferente do que está acontecendo agora. Agora a gente está vendo essa disputa por autoridade, quem está com o discurso correto, quem está orientando, qual que é a tese correta. A gente vê o presidente falando uma coisa, os governadores outra. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Pessoas lutando por poder e por autoridade. E nesse caso, as mulheres. É também no século XIV que a peste negra tanto impulsionará o protagonismo social das fendiceiras, como precipitará a sua perseguição. O poeta florentino Giovanni Bocasso, em uma série de novelas conhecidas como De Camerón, realiza entre 1348 e 1353 e recria ficcionalmente uma imagem viva e angustiante desses anos. Descreve as deformações provocadas por inchaços na virilha e na axila do tamanho de uma maçã vulgar. E também as manchas negras. No entanto, é a anomia social, pois eu explico, que o impressiona mais. Ele diz, abre aspas, Fecha aspas. Então é esse ambiente de desespero e incerteza que tornava a fendiceira uma alternativa de salvação. Seu poder crescia assim à medida que o desespero das pessoas aumentava. Então, olha que interessante, né? Como se diz, trocados os personagens, as coisas são muito similares. Se der tempo, acho que a gente tem ainda um pouquinho, eu vou ler para vocês um trechinho, porque ali eu só cito um pedacinho do De Camerón, mas a introdução dele é emblemática e muito atual para o que está acontecendo agora. Especialmente sobre essa ideia de criarem-se dois grupos de pessoas, aquelas que acreditam na doença e se refugiam, e as outras que não, que continuam vivendo a vida normalmente. Aí ele diz o seguinte, ele fala que a doença vai originar muitos medos e diferentes imaginações das pessoas que continuavam vivas. E quase todas tendiam a um extremo de crueldade, que era esquivar-se e fugir aos doentes e às suas coisas, porque também havia um contágio ao pegar as coisas assim como está acontecendo agora. E assim agindo, todos acreditavam ter saúde. Alguns considerando que viver com temperança e abster-se de qualquer superficialidade ajudaria muito a resistir à doença. Reuniam-se e passavam a viver separados dos outros, recolhendo-se e encerrando-se em casas onde não houvesse nenhum enfermo e fosse possível viver melhor, usando com frugalidade alimentos delicadíssimos e ótimos vinhos, fugindo a toda e qualquer luxúria, sem dar ouvidos a ninguém e sem querer ouvir notícia alguma de fora sobre mortes ou doentes, entretendo-se com música e com os prazeres que pudessem ter. Outros, dados a opinião contrária, afirmavam que o remédio infalível para tanto mal era beber bastante, gozar, sair, divertir-se, satisfazer todos os prazeres, rir e zombar do que estava acontecendo. E punha em prática tudo o que diziam sempre que podiam, passando dia e noite nas tabernas. Olha que interessante, gente. E aí é isso. Acho que eu vou finalizar por aqui, porque senão fica longo. Aqui, né? Aí, então só para amarrar, aí ele faz essa introdução. E depois o livro, são uma série de novelas, contos, dessa comédia humana. Então é um grupo também que resolve se refugiar, de dez pessoas, entre elas sete mulheres e três homens. Eles vão, todos estão saudáveis, se refugiam lá em Florença, numa fazenda, e decidem, em todas as tardes, depois do almoço, um contar uma história para o outro. Mas eram fofocas, anedotas, traições, e as mulheres eram grandes protagonistas desses casos muito pitorescos. Depois eu conto, então, para vocês, eu faço isso. Eu conto um pouquinho dessas novelinhas mais adiante. E aí